A CIDADE NO BRASIL 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 Se vai perder a sua pergunta se sai do door Segedo emquele lugar, o tempo escolheu Se você ainda sufficia o meu tempo, o conheço nada do muito bem Eu te acalmando, porque tem o ego e eu estou De compuimentão, você já chega a mulher Eu te acalmando, porque tem o ego e eu estou De compuimentão, você está chegando a mulher Chega a mulher, chega a mulher Pau morrendo, isso emenses en safeguения Pau morrendo, isso emenses en fixing a mulher Chega a mulher, lógico, eu estou De compuimentão, você já chega a mulher Chega a mulher, se nessa backyard É que eu sinto acertado, esse danço é um de borrote, bem detalhado. É que eu sinto acertado, esse danço é um de borrote, bem detalhado, bem detalhado. É que eu sinto acertado, bem detalhado, bem detalhado, bem detalhado. É que eu sinto acertado, bem detalhado, bem detalhado, bem detalhado. Tá com Deus no coração e você que me dá muito estrada Tô estudando nessa vida, faço tudo que vou de estrada Vamo falar dos meus céus e sim Segundo Sou tal, pai, sou com você, eu sou uma que eu sou união Viajando de cano, eu trago um pouco no coração de mulher Vamo levantar minha vida, vamo levantar uma punhada Trago o texto do coração e você que me dá muito estrada Oi! Sou um fodeiro! Arrocha o baldeiro Fui um favor, sacado pra eu, então ninguém contou Fui um favor, sacado pra eu, então ninguém contou Mas a menina, machina, com a menina, Zeca, Xangá É doida, toma só de pagada Fui um favor, sacado pra eu, então ninguém contou Fui um favor, sacado pra eu, então ninguém contou Tinha pra mais, tinha os convidados, tá até o salzinho Tá enganado, tá até o salzinho, tá cheio, tá em pé Música 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 Eu já estou, você tá aqui adjusting o que eu faço Eu já estou, eu já estou, eu já estou, eu já estou, eu já estou. A CIDADE NO BRASIL 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 Meu amor, não está me sentado Sabe o que é que me encanta, de mim do amor Sou uma pena no teu pé, Deus, qual tem o mar? Contas tratantes que vão e que vem São coisas da vida e ninguém sabe bem Toda vou eu, a pelejar E eu sou apenas um pescador Porque sei que tem o seu amor Águas profundas, colheiras de sal Sonhos sem medo, qual tem o mar? Contas tratantes que vão e que vem São coisas da vida e ninguém sabe bem Que favor eu, a pelejar E eu sou apenas um pescador Eu somos apenas um pescador E eu sou apenas um pescador Eu sou apenas um pescador Pra você que eu não vou, eu sei não cuidar Mas eu fiz isso pra você que eu não vou Não dá pra me dividir, eu vou dar pra você que eu não vou E aí, eu não cuidar, mas eu fiz isso pra você que eu não vou Todo dia que eu me pedi pra você, eu deixava de ser uma bola Agora pede pra o programa, eu deixava de ser uma bola assim Quarta vacuna! Chama essa conta, vai donar, vai donar, vai donar, vai donar Não dá pra me dividir, eu vou dar pra você Eu não vou, eu ia te ver, eu vou ser que eu não sou meu amor Todo tempo de me dividir pra você, eu não vou brigar Mas não me descontar, eu sou que eu não fui meu amor Todo tempo de me dividir pra você, eu não vou brigar Mas não me lhes sentar, hoje o tempo é que eu vou Falo que a limita não se deixar, e se derrubar toda Paletona, 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 paletona Fugada no morador, já se meia a bolinha do cheiro de filhé Falo que a pala, pereço da lacuna, a bolinha do cheiro de filhé Fugada no morador, já se meia a bolinha do cheiro de filhé Fugada no morador, já se meia a bolinha do cheiro de filhé Fugada no morador, já se meia a bolinha do cheiro de filhé Fugada no morador, já se meia a bolinha do cheiro de filhé Fugada no morador, já se meia a bolinha do cheiro de filhé Fugada no morador, já se meia a bolinha do cheiro de filhé Fugada no morador, já se meia a bolinha do cheiro de filhé Fugada no morador, já se meia a bolinha do cheiro de filhé Fugada no morador, já se meia a bolinha do cheiro de filhé Fugada no morador, já se meia a bolinha do cheiro de filhé O que é melhor que eu pedi no seu favor? O que é melhor que eu sou o jeito do suor? Bem cheirosinha, bem guardadinha, pensa até aqui O que é uma maquilha assim, pra você é melhor pra mim Só uma torta que eu não me mereço O que é uma maquilha assim, pra você é melhor pra mim Só uma torta que eu não me mereço É o que eu pedi, é o que eu pedi, é o que eu pedi É o que eu pedi, é o que eu pedi É o que eu pedi no seu favor? É o que eu pedi no seu lado O que eu pedi no seu favor? Eu pedi no seu favor? Eu sou o que me fascina, vou me dar em você Eu tenho que prazer, tenho como você Eu vou, eu amo assim, choro no meu amor Tenho que prazer, tenho que prazer, tenho como você Opa! Você se escondiga, me sinto estendado Vem da moranda para todo o Brasil Sucesso! Estou com o suor em mim Com o colo da capaça Passa cedo, mas não passa a dar Vem da moranda para todo o Brasil João, quanta doce a carinha Não quero ser, me dá Vem da moranda para todo o Brasil Passa cedo, mas não passa a dar Vem da moranda para todo o Brasil Você se escondiga Vem da moranda para todo o Brasil Se o seu suor em mim Pensa Vem da moranda para todo o Brasil Não tenho que assentar Vem da moranda para todo o Brasil Você se escondiga Vem da moranda para todo o Brasil Com o colo da moranda para todo o Brasil Desconectado Eu quero ficar bonita, 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 bonita Como a boca se apareia, porque sempre dá a cozinha Um beijão, um beijão, um beijão Vai, Caminho, opa! Volta em seu menino! Vamos tocar agora! Elcio Mamondeu, né? Já quiser... Volta em seu menino! Então o maior do que eu tentei E o coração é louco Eu não vi devor, agora eu tomo enacendo Pego de volta à minha felicidade unco, um risco, cheirando a mim Caia, 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 cance quando vim Eu te abraço a discípulo Eu não vou despedir Não vou mais devolver Eu não acho que eu moro Pato na nossa cor do escrito dela Eu vou morrendo com o caminho E o saudade derrubou a vontade A CIDADE NO BRASIL E eu tô morrendo, gente, de saudadeira E eu tô morrendo, cara, cara, eu tô morrendo na verdade E eu não aguento pra fazer esse contador Não parece que o amor esqueceu de mim A vida volta, merda, se põe fora Só que não te devora, agora é tudo isso, né? Mas vai me botar, nem vai me pensar Muito fácil, cai, por cima de mim Caia, cai, cai, por cima de mim Caia, cai, 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 por cima de mim Ai, 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 por cima de mim Gente, abraça, gente, meu Deus Ai, ai, por cima de mim Ai, 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 por cima de mim Ai, 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 por cima de mim Ai, 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 por cima de mim Só tem mais noção, se nós me abraçar Só que eu vou dar um minuto de sexo Não sou profeta de corpicionário Mas enviar o meu escudo da minha cara A unidade de seus olhos pra não ver É leve não, não sei ele não nem o chão A unidade de Deus é a cor do poder Corre com o ser e bebe não É tão estranho, é pra cá Não fecha com o corpo de Deus Chora o samba do meu pé Não tem bem, não tem bom, não sou pra ver Nós vamos e somos irmãos Amor de todos os que eu amo E de verdade que se foi vazio Não tem medo, se nem que os dias que não sou o cantador A mão do meu, não me passa o sinistro Corre aqui a purer, o poder do seu cidador O desespero, o verdadeiro, o inimigo, esse amor e o poder Vou ser o bebilão Mas sei o que eu sou, eu sou o nome do mundo Mas sei o que eu sou, eu sou o que eu encontro Vou ser o bebilão Mas sei o que eu sou, eu sou o nome do mundo Mas sei o que eu vou te ensinar Vou ser a pretensão, eu vou dar uma cara Vou viajando de alegria do vestido Sou mais um rio, bravo, zoio, nada falha, nada eu ver Eu lembro, sou o que eu fazia minha alência Ao mínimo que me cresce a pouco do poder Vou ser o bebilão Mas sei o que eu sou, eu sou o nome do mundo Mas sei o que eu sou, eu sou o que eu encontro Nem toda comida, crescida, cheque, coni E é prometida, graça, dan, dá, tem o fim Tem toda a comida oferecida, a gente come Mulher comprometida, traçada, pra ver o rome Pode olhar pra mim, tem balançado, se eu nem corrair Eu faço de comer, deixa Pobre comprometida, traçada, pra ver o rome Tem toda a comida oferecida, a gente come Mulher comprometida, traçada, pra ver o rome Mas eu sou de mentir, eu sou da vida Como é que é? Mulher comprometida, traçada, pra ver o rome Doçam um bimben, eu posso a mim, eu posso Doçam um bimben, eu posso a mim, eu posso a mim Mulher comprometida, traçada, pra ver o rome Mas eu sou de mentir, eu posso a mim De colorir, eu posso a mim, eu posso a mim Tem toda a comida oferecida, a gente come Mulher comprometida, pra ver o rome Sucesso, vamos, vem! Mulher comprometida, traçada, pra ver o rome A música vai dar pro amor Aí sim, é que é paixão Aí dó, a paz e todo mundo eu tenho mais Existe com você no coração Aí sim, é que é amor Aí sim, é que é paixão Aí dó, ouve o meu senhor Lá, ouve o meu senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Vamo pro arábaus, egoi, egoi, egoi e tal Vamo pro aracala e na terra do muro Lá da na vaquejau e na chuva de raça O arrabaus passada Vamo pro aracela e na raça Vamo pro aracela e na raça Vamo pro aracela e na terra do muro O aracela e na terra do muro Vamo pro aracela e na terra do muro De volta e conexão Seu peço sal Então vai pra vez, eu não sei o que É aquele que o signo sai claro Não se quero parar mais não Eu vou até aqui a barba- rasa Vamos recordar o rei dos anos na paz, vem aqui. E não a punha, a chora de pé A nossa ponte puxou A nossa abona não parou E o papá dominou O povo inteiro já foi A nossa ponte puxou A nossa ponte puxou A nossa ponte puxou E o papá dominou Daí o piscinho lá em casa A história do que mais o que faz A história do que mais o que faz Seguindo o povo chorando A nossa ponte puxou Apaga uma última Mãe pegar a manhã Eu vou pegar oAT Eu vou pegar o sapatão Liga do conocador Pegarei saldo Fogo A sua ponte puxou Voltando Eu me sento talvez Eu vou pegar o sapatão Vamos recordar os veículos Vamos agarrar todos os veículos Vamos agarrar todos os veículos Parece até bem que sonora Vamos agarrar todos os veículos É uma cidade, isso é uma rua, curriba que nada Todo mundo está relacionado, fica onde tem o meu rio Mas um dia numa linda que dor, isso é corra É uma rua, curriba, 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 curriba Você, isso é feio, vai virar o cara, o nosso coração é A minha mamãe é nova, para se forra, que joga Sem querer, vai virar o meu rio, vai virar o meu rio Para se forra, só você quer rir Hoje o rio que é melhor, não vai A procura de alguma terceira, vai virar o meu rio Eu sou uma rua, eu sou um pra você E o seu fio, vai virar o cara, o nosso coração é nova Ah, que boa, só você quer rir E o seu fio, vai virar o meu rio, vai virar o meu rio Ah, que boa, só você quer rir A minha mamãe é nova, eu sou um prazer A minha mamãe é nova, ainda o meu rio Mas um dia numa linda que dor, isso é corra Real assim como... A minha mamãe é novamente pela dica A minha mamãe é uma gigabytes de consciência E por toda vida lhe abraçar em um coração A minha mamãe é nova, está mais apegado A minha mamãe Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.